Fala anfitriões, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Rodrigo Galvão por aqui novamente trazendo mais um conteúdo sobre plataformas para vocês, especificamente uma ferramentinha muito bacana do Airbnb, que eu gosto muito de utilizar ela, ela é super útil, vai ajudar pra caramba a gente em determinadas situações, mas que muitos anfitriões desconhecem sobre essa ferramenta que é a calculadora de preços do Airbnb. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente onde que ela fica e pra que que serve, em qual situação é bacana a gente usar ela. Depois da vinheta, vamos lá! Então vamos lá direto ao ponto, vou mostrar exatamente onde é que fica essa ferramenta dentro do aplicativo do Airbnb e pra que que serve, né? pra quando você vai utilizar ela. Dá uma olhada só, você vai entrar lá no seu calendário, se você tiver mais de um anúncio, seleciona o anúncio que você deseja, operar esse calendário dele e aí você vai fazer o seguinte, olha só, você vai clicar em uma das datas, por exemplo, selecionei aqui o dia 26 de julho, eu vou clicar em editar e aí tá vendo aqui em preços, olha só, eu vou dar um clique sobre o preço e olha só, aparece aqui pra mim, quando eu não escrevo nada, se eu escrever aqui alguma coisa, ó, continua aparecendo depois da escrita, depois da parte do preço embaixo, olha só, aparece uma calculadorazinha dizendo o seguinte, ó, se eu colocar aqui o preço, por exemplo, de R$250,00 a diária e clicar em mostrar mais, ele vai me dar exatamente aqui o detalhamento de quantos hóspedes vão pagar por noite, mais a taxa de limpeza e mais a taxa de serviço do Airbnb, então essa ferramenta é super importante, porque às vezes você tá ali numa negociação com o hóspede e ele começa a falar que tá um preço muito alto, né, às vezes as taxas, normalmente ele fala, as taxas estão muito altas, e você às vezes nem sabe quanto que o Airbnb tá cobrando exatamente do hóspede naquela determinada reserva, então essa calculadora de preços, ela vai te dar certinho o quanto que tá sendo cobrado de taxa e o preço final também, né, da sua estadia, mais a taxa de limpeza, pra te ajudar na facilitação da negociação com o hóspede, pra que você consiga entender exatamente o que ele tá pagando. E vindo aqui pro lado, em pagamentos, também você vai saber exatamente o quanto que você vai receber do hóspede, da estadia, ao final dela. E olha só, a gente clicando aqui também, dentro das datas, a gente consegue fazer, olha lá, alteração, né, uma simulação aqui pra um período de tempo maior, então olha lá, selecionei 10 noites, o preço já se altera, olha lá, repare que agora o hóspede tá pagando uma taxa de serviço, ó, de R$ 375,00, o que é uma taxa considerável, e aqui a gente também consegue saber o quanto que a gente tá, ó, perdendo de taxa como anfitrião, que é R$ 79,74, fica numa margem aí de mais ou menos 3% que o Airbnb cobra do anfitrião, e do hóspede ele cobra entre 10% e 14% de taxa de serviço. Então essa ferramenta de calculadora de preços, ela é muito bacana, porque ela te ajuda a fazer essa simulação, e você pode ficar mais claro, aí, né, dentro da sua precificação, de quanto que o hóspede tá pagando de taxa, de quanto que você tá pagando de taxa, qual é o preço final da estadia que tá ficando pra ele, e isso aí vai ser importante pra te ajudar a fazer a melhor precificação, e também a ter uma negociação com o hóspede mais assertiva. Curtiu esse vídeo? Clica no botão gostei aqui embaixo, acho que isso ajuda pra caramba o canal, e dá uma olhada se você já tá inscrito aqui na Escola de Anfitriões, se você ainda não tiver, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa todas as notificações no sininho, pra receber uma notificação sempre quando a gente tiver vídeo novo aqui no canal, tá certo? Foi um prazer estar com você em mais esse vídeo, até a próxima, tchau!